Aí, aí é o custo da taxa aí em cima Tamo aqui na casa do amigo Tomzinho Hoje é dia 24 de maio De 2023 Pio banheiro da casa, ó Show de bola Pio banheirão, todo na Cerampa, ó Pio os quarto Dois Quarto grande, ó, e cozinha Ó o outro Outra salona aqui, ó Do amigo Tomzinho É pra vender essa casa, ó Casona, top de linha Meus amigos, se inscrevam No canal Benedito Silva e Igor Dois Oito Baixo, deixe seu like e compartilhe Quero mandar um abraço Pra Ardone, pneu forte Na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte Um abraço pra Ney Em Maringá, no Paraná Quero mandar um abraço Pra meu amigo Bila de Judite De Cubati Quero mandar um abraço Pra seu Otávio Na cidade de Gravatá, Pernambuco Um abraço pra seu Edmilson Da cidade de São Paulo Quero mandar um abraço Também Pra meu amigo Ricardo Aquilo é da cidade de Trairi, Rio Grande do Norte Vai o meu abraço E tamo por aqui, gente Eu vim mostrar o sítio de Tomzinho Aqui ao menino O sítio de Tomzinho é top de linha Não é o babando não Que eu não tô ganhando nada Eu tô dizendo o que é Tô de energizado, ó E casa nova Nos preços Nos preços Olha que serra linda, gente Tem ali, ó Olha que serra linda Ó a outra serra lá, ó Donde nós tamo aqui pra BR Dá um quilombo Sentindo a Solidade na Paraíba Beleza? Estamos por aqui, ó Pra vender esse sítio Só tá um pouco imatada Mas quem comprar Eu empelei Pra fazer limpeza Aqui é a encanação da fossa Olha, da casa Pra fossa A fossa é logo ali Energia manofraza, olha Um pé de mandacaru Muito lindo Isso é o sítio do amigo Tomzinho Oi Não, filmei não Filmei não, homem Dá nada teimoso Você tem medo de filmagem? Aqui é a cisternona, olha Aqui é a frente da casa Tem um matinho Mas nada com a foice Não resuva Uma foice boa Um facão Tomzinho essa gamela Tu vai querer ainda? E aqui é o sítio do Tom Pra vender Beleza? Quem interessar Entra em contato com o amigo Tomzinho Com o telefone dele Tá no YouTube Isso aqui é preço de banana Se inscreva no canal Benedito Silva e Igor do Os Oito Baixo Deixe seu like e compartilhe Tomzinho Tomzinho, qual é o teu telefone, Tomzinho? Como é o teu telefone, Tomzinho? Pra deixar na tela Pia, acende pra eu ver Acenda pra eu ver Acenda Não sei de onde é Aí Olha, energia Olha, vasculante Tudo coisa linda Aqui também A casa tá filmada Um beijo no coração De todos vocês Tchau e obrigado E Fui Tchau 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 Tchau